Oi meu povo lindo, vamos almoçar pessoal Bom dia, boa tarde, boa noite, boa de madrugada pra nós Tá? Deixa eu falar pra vocês Meu tipo de mito aqui Meu Deus No final do vídeo eu vou falar um negócio pra vocês Fica aí comigo até o final Eita, eita, eita Hoje eu tô toda na burra Mãe vai me matar Ela me suporta a roupa suja Pirão, gente Com feijão, nunca comi Tá quentinho Tô agoniada pra cantar, mas não vou cantar O vídeo não vai ser comprado É com milho, é que faz esse pirão? Ou é polenta isso aqui? Parece que é polenta É lê? É lê, né?